Música 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 Vamos tomar misa Xin chào, Vietnã Sao agora um pouco A cidade A cidade A cidade A cidade Listia Porta A cidade A cidade Pode ser A cidade A cidade A cidade A cidade Olá pessoal, estamos aqui em Shinjiao, Vietnã. Então, o que você quer dizer sobre isso? Para mim? Para mim? Eu vou falar. Eu acho que isso é o primeiro dia em Shinjiao, mas o que é o nosso primeiro dia em Shinjiao, mas o que é o nosso nome? Vietnã. Bip Chú, como é o que é o que é o que é o que é? Bip Chú. Bip Chú. Mas o que é o que é o que é o que é? Bip Chú. 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 Bip Chú, que é o que é o que eu tenho? Bip Chú. Bip Chú. O que é que a sua vida? Isso mesmo. Não mas o vantar. É tudo que eu qualquer nada. É o que eu estava measuring daqui. . 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é muito bom. Vamos ver o que é o seu celular. É bom. Como é o seu celular? Bom. Bem bom. Bom. Vamos por fazer o que eu estou com a intro. Como é? Vamos cá do. Você vai com a show? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.